Cicrede abre vagas para quem tem experiência na área comercial. Com vagas para candidatos que têm experiência comercial e vontade de ingressar em uma instituição financeira, a Cicrede Pioneer está lançando o programa Conectar. As inscrições vão até 31 de julho e as posições são para assistente de atendimento. O programa busca pessoas que, além de terem experiência comercial, tenham facilidade para o relacionamento com o público e vontade de se desenvolver profissionalmente em uma instituição financeira. Os perfis serão avaliados e cruzados com a necessidade dos municípios da área de atuação da cooperativa, onde o colaborador será alocado. Mais detalhes sobre as vagas e como participar da seleção podem ser encontrados no site que aparece na sua tela.